O governo federal, por meio do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional do Seguro Social, lançou a carteira virtual Meu INSS, que vai oferecer vantagens por meio de parcerias com bancos públicos brasileiros. No Banco do Brasil, até quem não é correntista da instituição vai poder usufruir dos benefícios. Já na Caixa Econômica Federal, o aplicativo vai estar disponível apenas aos usuários que recebem vencimentos pela instituição. O lançamento ocorreu nesta segunda-feira e a carteira já está disponível para os aposentados, pensionistas e demais beneficiários. Através dela, eles poderão comprovar o seu vínculo e usufruir do chamado Clube de Vantagens, que oferece serviços para cinemas, shows, academias, entre outros. A emissão da carteira será válida apenas para quem possui o benefício do INSS ativo e terá um QR Code dinâmico válido por 30 dias. O cartão foi desenvolvido pela Dataprev e faz parte da substituição ao papel. Segundo os dados do governo, atualmente mais de 400 mil pessoas acessam o aplicativo ou o site para emitir a declaração.